Olá, amigos e clientes Transbyshop. Viemos aqui nos pronunciar sobre os riscos do coronavírus e as medidas que estamos tomando para seguir as recomendações diante dessa situação emergencial. Queremos reafirmar o nosso compromisso em preservar o bem-estar de todos os clientes e dos nossos colaboradores. Venho aqui destacar que nós sempre cumprimos as exigências sanitárias e todas as lojas do grupo estão funcionando dentro dos cuidados que foram recomendados. Nós entendemos com seriedade o alerta da Organização Mundial de Saúde que considera o coronavírus como uma pandemia que põe em risco a saúde pública de importância nacional e adotamos a seguinte ação. Você que é revendedor e prefere não sair de casa durante esse período, vamos disponibilizar de forma gratuita e com segurança e conforto a entrega da sua mercadoria. Entre em contato com a sua vendedora e solicite as peças no modelo que desejar, que levaremos até você. Ou se preferir, acesse o nosso site www.transbyshop.com.br Lá você encontra todas as marcas disponíveis para compra, faz a sua reserva e consegue renovar o seu estoque de forma rápida e fácil. Transbyshop, empresa consciente, atitude responsável.